Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Edson Trader Pra mais um dia de estudos aqui no mercado financeiro, hoje dia 23 de nove O mercado já começou aí, já deu uma boa andada aí Pouquinho né, mas já tá andando um tiquinho aí A gente tá aqui agora na tela do mini índice Vamos dar aquela estudadazinha básica aqui Então galera, olha só Pra gente não perder muito tempo aqui Eu já tinha dado uma olhada no mini índice aí essa semana passada Então o mini índice aqui ó Tá fazendo aqui ó, fez aqui um oco, fez um ombro, cabeça, ombro tá? E aí eu tinha dado uma olhada aqui ó Se ele romper esse pescoço aqui pra baixo aqui Ele pode vir buscar as mínimas aqui pra baixo tá? Então parece que ele tá querendo vir aqui romper Então esse pescoço do oco, olha aqui ó Tá? Pra quem não sabe o que é um oco é um ombro, cabeça, ombro Isso é um... É uma figura tá? Que representa uma figura gráfica Onde pode representar a oportunidade de operação tá? Então, aquele que tá fazendo esse ombro, cabeça, ombro aqui ó E agora ele abre o mercado aqui né Com gapzinho de baixo Tá vendo aqui ó Abriu aqui com gapzinho de baixo menininho Tamo aqui no gráfico de 5 minutos Tá? Então abriu aqui com gapzinho de baixo aí de quase 300 pontos Tá tentando vir aqui pra poder romper o pescoço aqui tá? E se ele romper aqui ele pode despencar então lá pra baixo lá Tá? Pra gente dar o menos um aqui, olha só Ele tava aqui há semanas aí no canal de alta bem forte né? Rompeu o canal Aqui rompeu o canal né? Mas não teve força aí Os compradores botaram pra cima de novo aqui E agora os vendedores estão colocando ímpeto aqui pra poder continuar esse movimento pra baixo E agora rompeu aqui mais uma vez esse canal Vamos ver se eles vão ter força pra continuar esse canal, esse rompimento tá? Então se ele romper aqui pra baixo aqui com força aqui Esse pescoço aqui ó, tá vendo? Que é esse suporte aqui ó Pode vir aqui buscar Esse suporte aqui de baixo, tá? Essas mínimas aqui de baixo, tá? Então vamos dar uma Vamos esperar um pouquinho ver o que vai acontecer aqui ó Ele abriu então aqui com gapzinho de baixo Um gráfico de 5 minutos, tá? Foi lá em cima lá ó Abriu aqui embaixo, foi lá em cima Tentou fechar o gap Não conseguiu finalidade do gap Os vendedores reagiram aqui Deixaram o pavio, tá? Deixaram o martelo aqui Esse rompimento aqui Desse suporte da parte inferior Do canal de alta Após um pido Quando eu volto a testar É uma resistência, tá? Padrão que a gente já sabe Tá? Aqui a gente tem uma fibonacci ó Traçada aqui Vou botar aqui do topo lá Do topo Anterior aqui ó Mais alto Até a mínima de agora De hoje né Ele pode retornar aqui A zona do 50% fibonacci Para poder fechar aqui o gap, tá? Então vamos ver o que acontece aqui Mas ele também pode sofrer essa resistência Bater aqui E não conseguir passar daqui E voltar a descer E testar a mínima de novo De hoje E tentar romper aqui o suporte Mas a gente tem que esperar Agora pra ver O mercado tá sem Tá sem fluxo Sem movimento 9h44 da manhã Agora Vamos esperar mais um pouquinho aí Vamos dar uma olhada aqui No mini dólar Aliás Se a gente olhar aqui também No gráfico de um minuto Aqui no mini Olha lá O gráfico de um minuto Ele já fez aqui Um pivôzinho de baixo Tá vendo? Abriu com o gap de baixo Fez um harami de baixo Tá? Aí começou Aí fez uma mínima Zinha aqui Subiu E desceu Rompendo essa mínima aqui Tá? Então ele fez aqui Um pivôzinho de baixo Se pegar aqui com o gap Aqui ó Essa descida aqui na abertura Subiu Desceu aqui Rompendo aqui Tá? Agora ele tá fazendo Pro back Vamos tentar jogar aqui ó Uma fiba aqui Dessa máxima do dia anterior Aqui ó No gráfico de um minuto Tá? Vamos jogar uma fibozinha aqui ó Até a mínima de hoje Olha lá Ele tá vindo agora bater ali Os 61% No gráfico de um minuto Tá? Aqui ficou um vácuo Aqui no market profile Que eu sempre falo Que ele vem buscar aqui Então Pode chegar aqui Próximo aqui Os 50% Tá? Sofreu essa resistência aqui E voltar a descer também Tá? Então tá trabalhando aqui também Perto da VWAP VWAP é a zona de briga Vamos esperar ver o que que dá aí Tá? Enquanto que no gráfico de 5 minutos Olha lá Ele também está Buscando ali as regiões do Fibonacci Tá? Vamos esperar um pouquinho O que que acontece aí Vou baixar essa fibra aqui ó Para a máxima do Do movimento anterior Que foi De sexta passada Tá? Então ele pode vir aqui no 50% Meia 1 do Fibonacci Aqui ó No fechamento do gap Sofrer a resistência aqui também Voltar a descer Ou Nem mesmo conseguir passar Desse suporte Dessa resistência Agora formada aqui Desse canal de alta rompida Enquanto isso O mercado está parado Sem fluxo Vamos dar uma olhada aqui No mini dólar Ó Mini dólar galera Fez uma bandeira de alta Aqui Na sexta-feira passada No dia anterior O pregão anterior Tá? Estava no canalzinho aqui de alta Ele rompeu esse canal Esse canal Quando ele vier testar aqui de novo Pode sofrer resistência ali Então aqui foi um Uma bandeirazinha Tá? Olha lá Tá rompendo a bandeira pra cima Deixa eu tirar essa fibra aqui Então olha lá Tá rompendo a bandeira pra cima Tá? Então ele pode dar É Vou entrar aqui com alguns contratinhos aqui Galera Vou fazer um teste aqui De três contratinhos aqui E pode vir testar a máxima aqui de novo Tá? Vou deixar aqui Nosso stop aqui Olha lá Então tá rompendo a bandeira aqui pra cima Vamos ver aí se ele dá continuidade ali Ele tá com um pouquinho mais de fluxo Que no mini dólar Vamos tentar fazer alguns pontinhos aqui Olha lá Vou deixar um pouquinho mais aqui Pode dar uma rompida aqui Nessa máxima de hoje Vamos ver Se ele consegue aí Buscar lá Então Nosso alvo ali Tá? Nosso alvo tá no 41 7 7,6 E-mails Vamos dar uma olhada aqui Look de ofertas Tá bem equilibrado aqui Tá? Tá no 70 Tem 340 contratos Vamos ver se ele vai ali Testar ali Aquele suporte ali Tá? Eu vou abaixar um pouquinho aqui Acho que tá bem Vamos ver se ele consegue lá buscar Isso aqui foi um suporte Que foi rompido Pra baixo Depois pra cima de novo Tirar ele daqui Se a gente olhar aqui No gráfico de 5 minutos De 1 minuto Pode tá batendo aqui na Na VWAP Tá? VWAP Pode ser uma defesa aqui Vamos ver se eles conseguem defender E abaixo da VWAP Também tem a média de 200 Que é bem forte também Vamos esperar aí Se ele Se ele consegue defender aqui Caso ele nos stop aqui embaixo Eu deixei o stop um pouquinho maior Tá, pessoal? Mas caso ele nos stop aqui embaixo Aqui Mas também estão com menos contratos Tá? Se ele nos stopar A gente tem outra oportunidade Ó, ele deixou aqui um padrãozinho de candle Aqui na VWAP Tá engolfando o candle dos vendedores Vamos ver Se vai ser um falso rompimento Aqui desse fundo E eles reagirem aqui Pra poder vir buscar Nosso alvo aqui em cima Temos aqui Quase nove pontinhos aqui de alvo Vou deixar um pouquinho a mais aqui Ó Vamos esperar aí pra ver Mini índice ainda aqui devagar Vamos traçar uma fibra aqui, galera Pra ver Aqui, ó Na mínima de hoje Até a máxima de hoje Aqui no mini dólar Vamos olhar lá Ele tá batendo aqui no Cinquenta por cento Sessenta por cento de figo, tá? Aqui Essas Os figos Eles são zonas de suporte, tá? Então a gente pode testar aqui E voltar a subir Ele deixou um padrãozinho de candle aqui Deu uma engolfada aqui, tá? Deixou uma telinha pequena aqui Depois um candle de fosco Por isso que eu entrei aqui, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui Se ele vai resistir aqui Vou ver aqui o mini índice Tentando se recuperar aqui Tá muito pouco o fluxo do mini índice Vou tentar vender aqui também, pessoal Vou vender três contratinhos aqui Vou deixar o nosso álbum um pouco abaixo Desse fundo aqui Que ele pode romper aqui Tá? Tchau. Olha aí, os compradores tentando dar uma reagida. Vamos ver se os vendedores defendem que não está o movimento de baixo. O mini dólar aqui, os compradores também tentando reagir, deixou o martelo aqui nessa região aqui, o CCT1 do Fibro, e também da VWAP, vamos ver se eles defendem aqui. Está um fluxo muito pequeno, podia ter esperado um pouco mais, mas deixou esse padrãozinho indicando aqui, eu quis entrar, tá? E aí 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 Olha aí, os compradores tentando reagir, defender ali Mini índice também, os vendedores tentando reagir Eu vou alongar um pouquinho mais aqui, galera. Vou deixar um pouquinho mais aqui o nosso alvo Vamos ver se ele consegue vir buscar aqui, tá? Mini índice Mini dólar brigando aqui também na VWAP, ela tem bastante volume aqui no Market Profile, mas pouco fluxo ainda, toma indecisão e ainda, tá? Aqui eles começam a formar um pequeno canalzinho de baixa O que também nos mostra aqui uma bandeira de alta, tá? Se a gente olhar aqui, olha só Olha só, ele começa a formar um pequeno canalzinho de baixa Nossa, meu mouse tá horrível Olha lá Essa aqui é a bandeira, esse aqui seria o máximo da bandeira, tá? Então, ele faz uma pernada pra cima Veio aqui no pullback, pegou no 50% do Fibo Na VWAP aqui também, tá tentando romper a bandeira aqui pra cima, tá? Vamos ver se eles conseguem romper aí Olha lá Mini índice também pode estar fazendo o mesmo aqui, olha só Uma pequena bandeirinha de baixa, vamos ver se eles conseguem realmente romper aqui também, tá? Olha só, ele começa a trabalhar aqui na diagonal Essa aqui seria a bandeira, tá? E aqui seria o máximo dessa bandeira, tá? Olha lá Então, vamos ver se ele consegue romper aqui E romper essa mínima de hoje aqui Tá bem devagar aqui, ó O movimento tá sem fluxo Daqui a pouco vai pro mercado internacional Que dá uma Dá uma melhorada no fluxo, no movimento Vamos esperar aí, ver se Se dá uma melhorada aí Eu tô notando, pessoal Que o fluxo começa a entrar mais a partir das 10h20, 10h30 Que é quando abre o mercado lá fora, tá? Antigamente Há uns tempos atrás aí Esse horário de 9h até 10h Já tinha um fluxo bem maior, tá? Tá bem mais devagar agora Aí quando abre o mercado lá fora às 10h30 Começa a dar uma melhorada no movimento Tá bem devagar, assim Bem indeciso, né? Aqui nós temos também um Um pequeno canalzinho de baixo aqui, ó Pode estar trabalhando aqui dentro Vamos ver aqui, né? Ó, tá rompendo ali Mas ainda tem essa bandeira aqui em cima aqui, tá? Vamos ver se ele pode bater aqui e voltar a descer, vamos ver O que que vai dar aqui, tá? Se nos estopar a gente tenta outra operação, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau! Os compradores reagindo um pouquinho mais aqui Ó, tô rompendo aqui Esse topozinho aqui Vocês podem aqui vir buscar Os 50% aqui do fio Pode nos estopar ali também, tá? Se nos estopar a gente tem toda a operação Uma olhada aqui no gráfico de 15 mil mini dólar, galera O gráfico de 15 minutos a gente vê também, ó Uma bandeira tá sendo formada Tá uma bandeira de alta ali Então, ó, ele faz esse movimento, né? Deixa eu pegar esse aqui que já tá aqui, ó Tá nozinho aqui Então, ó Ele faz aqui o que seria o mastro Tá? Da bandeira Olha, ó, esse aqui seria a bandeira, tá? Ainda não rompeu ali O ideal é esperar entrar após o rompimento Como que andou de força, tá? Eu antecipei ali a entrada Mas o ideal é a gente esperar ali O rompimento dessa bandeira Então, olha só Tá fazendo mais uma bandeira de alta ali Vamos ver A bandeira, pessoal Ela é... Ela é uma figura gráfica Que dá continuidade ao movimento anterior, tá? Então, você que tá aqui no movimento de alta E ele faz um pullback aqui, ó Tá? E vem e rompe essa bandeira pra cima Ele vai dar continuidade Então, esse movimento anterior que é de alta, tá? E aqui ele pode vir buscar essa máxima aqui Anterior aqui Que virou... Que é um topo lá atrás, tá? Aqui o gráfico de 15 minutos No gráfico de 15 minutos Ele abriu algum candle Grande aqui Tá de força Tá vindo ali pra Quase nos estopar ali Se estopar a gente tenta outra operação Vamos esperar uma outra oportunidade Como eu disse Podia ter esperado o rompimento da bandeira também Não esperei Quis antecipar o movimento Mas vamos ver Vamos ver O top faz parte O mini índice ali também chegou próximo ali Do nosso stop Quase pertinho Tá batendo na bandeira Aqui na parte superior da bandeira Vamos ver se ele defende aqui Se romper pode ir lá nos estopar, tá? Tá deixando também o fundo mais alto aqui, ó Tá vendo? Fundos mais altos Pode ser que ele vá lá nos estopar Tem a possibilidade Ainda de vir fechar o gap também, tá? Não tiveram força pra continuar o rompimento aqui, ó Tá entrando um pouquinho mais de fluxo aqui no gráfico de um minuto Pros compradores Que foi esse movimento aqui, ó E vamos ver se os vendedores aqui reagem, ó Deixaram aqui quase que o engolfo Nessa regiãozinha aqui, né? Seria uma pequena resistênciazinha Abaixo aqui do meia um Da FIBO Da FIBO Da FIBO Da FIBO Minidola ainda ali brigando naquela região também Nós temos aqui 425 contratos No 41-62, tá? Pode ser uma defesa aqui dos compradores Justamente aqui, ó 62 aqui, tá? Aqui perto da média de 200 Que é bem forte também Vamos ver se eles conseguem defender aqui, tá? Ó, ganharam o meia dois, tá? Eram fake Tiraram ali os contratos Não defenderam E no 59-5 também tem 355 contratos Vamos esperar aqui pra ver Eu podia ter esperado um pouquinho mais aqui Chegar no 50% de FIBO Vacilei Vamos ver aqui Tá deixando um padrãozinho de KENDLE ali, ó Martelinho Martelinho Vou entrar com mais 3 contratos aqui, pessoal Vou entrar aqui com mais 3 contratos Vamos ver aqui se Conseguimos aqui um Um scalperzinho rápido aqui Deixou esse martelinho aqui em cima da média de 200, tá? Que costuma ser um suporte E também na região dos 50 de FIBO aqui Vamos ver Se a gente consegue pegar um scalperzinho aqui, tá? Olha lá Vamos ver se ele rompe aqui Tá trabalhando na linha Nessa linha superior aqui da bandeira de alta Tá? Rompeu Agora tá servindo como Como com suporte aqui, tá? Olha lá Tá fechando aqui um KENDLEzinho de força Deixou um martelo Depois um KENDLE mediano aqui E agora tá querendo fechar um KENDLE de força maior aqui Olha lá Olha a força aí dos compradores Vou adicionar mais 3 contratos aqui, pessoal Tô com 12 contratos agora Vamos ver aqui, tá? 12 não, perdão 9 contratos aqui, pessoal 9 contratos Olha lá Ó, deu um padrão de KENDLE Em cima da média de 200 Que é uma média bem forte Na região de 50% de FIBO Após isso Deixou esse KENDLEzinho aqui, ó Mediano, tá? Mediano E após isso Um outro KENDLE De impulsão aqui, tá? Um KENDLEzinho de força De impulsão Então vamos ver Se a gente consegue Pegar aqui Os pontinhos aqui Vamos ver aqui O gráfico de 5 Ó, no gráfico de 5 Tá quase fechando aqui O KENDLE Falta um minuto Vamos dar uma olhada aqui, ó Então ele tá rompendo aqui A bandeira Olha lá Trabalhando dentro da bandeira Rompeu a bandeira Abriu lá Na resistência Deixou um pavio aqui Vem testar a bandeira Tá? E agora esse rompimento aqui Tá servindo como suporte, tá? Vamos ver se esse KENDLE Fecha aqui com força E aqui anteriormente Também, ó Antes desse KENDLE aqui Ficou um KENDLE Que é um martelo aqui Tá vendo? Após esse rompimento É um suporte, né? Quando volta a testar Então deixou aqui um martelo Tá? E aqui tá colocando Um KENDLE de força Vamos ver se ele fez com força Tá? Ganhou a VWAP Vamos ver se ele começa A trabalhar acima da VWAP aí As médias móveis Estão cruzadas Aí pra cima Tá? Então vamos ver Se a gente consegue Pegar um scalperzinho Aqui em cima Olha lá Vou alongar um pouquinho Mais esse trade aqui Nosso stop Tá aqui embaixo Abaixo desse KENDLE De força aqui, ó Olha aí Já podia encerrar Essa operação Já tá com um ganho Considerável, tá? Já é um ganho Muito bom pra um dia Vou adicionar aqui, pessoal Mais três contratos Tô vendo força Aqui no movimento, tá? Agora sim Estou com dois contratos Olha lá Vamos ver se ele consegue Romper ali Mini índice Tentando recuperar O movimento de queda aqui Vou entrar aqui Com mais uns Mais cinco contratos Aqui também, galera Deixa eu esperar Um pouquinho de mais aqui Ver se ele vai confirmar Aqui Olha lá O mini dólar Tentando buscar a máxima lá Os vendedores tentando defender Aqui embaixo ainda Ó, deixou um KENDLE de força, tá? Então deixou aqui esse martelo Um KENDLE de força bem forte aqui Vamos ver se eles conseguem Romper lá em cima, tá, pessoal? Um KENDLE de força bem forte aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, tem esses 355 contratos aqui no 170 Tá com dificuldade de passar aqui por causa desses 300 contratos Ó, ganhou agora Ganhou 370 Olha lá Mais um pouquinho E a gente encerra aí a nossa operação por hoje Entrar mais um pouquinho de fluxo aqui Já podia encerrar aqui, tá? Tá com Um ganho Bem considerável aqui no mini dólar 500 reais aqui 570 reais Já podia encerrar aqui Mas ele tá com Uma força no movimento de alta aqui Agora vamos ver se ele consegue romper aqui em cima Pegar nosso alvo lá, tá? Esperando entrar aqui um fluxozinho maior Pra poder ter força nesse rompimento Um fluxozinho como esse Olha lá Ó, tá trabalhando agora em cima das médias móveis cruzadas Tá? Em cima Acima da VWAP Acima da média 200 Rompeu essa bandeira aqui, tá? Do dia anterior Ó, pegou aí a primeira parcial nossa Pegou a nossa primeira parcial ali Três contratinhos Aqui também ele tá rompendo a bandeira de hoje Que ele tá formando, tá, pessoal? Olha só Se a gente olhar aqui, ó Ele fez uma bandeirinha aqui, ó Olha só Trabalhou aqui nesse movimento Olha lá Essa seria a bandeira Aqui seria o Márcio, tá? Deixa eu puxar aqui, ó Aqui seria o Márcio, tá? Dessa bandeira, ó Então tá rompendo ali A bandeirinha de alta de hoje E a bandeira de alta do pregão anterior, tá? Então tá Pode dar continuidade a esse movimento aqui agora Ele pode vir buscar essas máximas aqui em cima Tá? A bandeira de alta do pregão anterior E a bandeira de alta de alta do pregão anterior Devemos ter a bandeira de alta do pregão anterior E aí E aí Aqui pessoal No 7.4 No 7.5 ele está com uma resistência Com 340 contratos 345 O destaque de dificuldade passa ali É justamente aqui 375 Onde está o nosso alvo Mas tem um fluxo grande Tem uma força considerável Aqui nos compradores Vamos ver se eles conseguem Bater aquele patamar lá Deixa eu dar um menos um aqui Olha aí Vamos ver se eles botam mais força ali Para poder romper esse patamar aí O candle aqui está fechando já Está o tempo desse candle Vamos ver se ele bota mais Se ele fecha com força aqui Para poder continuar Os vendedores estão Resistindo aqui Tem uma resistência ali De contratos ali Olha lá Começam a querer defender Mini índice aqui nós vamos ser estopados Infelizmente aqui Não tiveram força Após esse candle aqui Para continuar o movimento Para baixo Mini dólar Os compradores ainda tentando Bater lá em cima Vamos ver se entra Um pouquinho mais de força Aqui agora Vamos ver se eu for E o índice quase nos estopou ali Bateu em cima, mas não pegou O nosso stop ainda Minidola tentando romper a máxima Olha lá Temos uma outra parcial aqui no 73,5 Vamos ver se eles conseguem bater aqui Tomar aqui No 75 tem aquela resistência Ele está sofrendo essa resistência aqui do 75 Está próximo ali Estão tomando ali Mais um pouquinho de força Já podia encerrar o trade por hoje Mas estou crendo que ele vai pegar o nosso alvo Está entrando força aqui Vamos ver se eles conseguem tomar ali O 75 ali O 75 está com bastante contrato 365 contratos ali Está sofrendo essa resistência A máxima foi aqui no 74,5 Na máxima de hoje 73,5 Também tem ali 200 contratos Também está sofrendo essa pressão Também ali Ou 74 Mini índice tentando um movimento de queda aqui de novo Vou entrar aqui com mais 5 contratos aqui no mini índice Galera Vou puxar aqui O stop aqui para cima Vou puxar o alvo aqui embaixo Está resistindo ali Deu uma bela resistida Mini dólar tentando bater a máxima ali Esperar um pouquinho mais de movimento Um pouquinho mais de força nesse movimento Para poder bater essa máxima ali Está querendo romper a máxima Olha lá Está fechando com queda de força Vamos ver se eles tomam E olha a pressão que eles estão colocando ali Estão tentando a todo custo romper essa máxima aqui Olha lá Olha lá Bateu, bateu, bateu Mais uma parcial aí Mais uma parcial 480 reais já de fechamento Tá Mais uma parcial Um pouquinho mais Olha o fluxo entrando Olha o fluxo entrando Já podia encerrar aqui Já podia encerrar aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ó Bateu 75 Bateu 75 Tá batendo Tá tomando ali 75 Mais um pouquinho Tomar 75 Ele pode ir lá pra cima Ó Já bateu Tá tomando 75 aqui ó Os vendedores tentando resistir aqui na máxima aqui ó Eu já vou subir o nosso stop aqui Se caso nos stopar Nós não perdemos mais essa operação galera Tá Desse 3 a gente já não sai mais perdedor Olha aí Mini índice Querendo romper aqui a mínima aqui Tá Estamos aí com 8 contratinhos aqui ó Olha o tamanho desse kinder que eles deixaram aqui Vou entrar com mais 5 contratos aqui galera Mais 5 contratos aqui Vamos ver aqui Mini índice Olha lá Vê aqui próximo aqui a Esse canal de alta inferior aqui ó Bateu lá e sofreu resistência Tá vendo Perto do Do fio aqui também Felizmente galera Vamos ser estopados aqui Vamos ser estopados no gain aqui tá Se ele nos estopar aqui A gente sai no gain tá Perdemos a operação mais não Mas olha ali os compradores Tentando ainda bater lá em cima Olha lá Olha lá Mais um pouquinho de força E a gente bate o nosso alvo lá em cima Nossa outra parcial Mais um pouquinho de força E a gente pega aqui mais uma parcial aqui Vamos ver Vamos ver Um pouquinho mais de força aqui nesse fluxo Olha lá Olha o rompimento ali Opa Bateu 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 Pegou nosso alvo ali Nossa outra parcial Mais um pouquinho aí Nossa última parcial lá em cima lá Vamos subir esse trade aqui Esse trade stop aqui Já não saímos mais negativo Da superação Olha lá galera 915 reais 915 reais Já podia encerrar aqui Vamos ver se ele vai bater lá em cima Vou encerrar aqui galera Vou encerrar aqui hein Olha lá Olha lá Estão tentando tomar mais ali em cima ali Estão tentando romper ali ainda A máxima ali Vamos ver se conseguem Olha lá Olha lá Um pouquinho mais de força Um pouquinho mais de força Olha a pressão ali Que tá ali Olha a briga que tá ali Olha a briga que tá ali galera Naquela resistência Já tá numa máxima aqui ó No rompimento aqui ó Tá vendo aqui ó Rompeu a bandeira Botou força Veio buscar a máxima aqui ó Como eu tinha dito Se rompesse essa bandeira Olha lá Estão brigando ali Vou zerar esse trade galera Vou zerar esse trade hein Nós já estamos protegidos mesmo Vamos ver se ele pega o nosso alvo lá em cima Minintes Como é que tá aqui Minintes Minintes ainda na briga aqui Os compradores tentando defender esse fundo aqui ó Os vendedores tentando atacar Os compradores tentando defender aqui tá Tá formando aqui já um Um pequeno canalzinho aqui ó Um topo mais baixo que o anterior Olha o mini dólar Nos estopou aqui ó Com 840 reais de ganho aqui Um belo trade por hoje Podia ter encerrado lá em cima Lá com milzinho Mas nos estopou aqui Vamos tentar aqui mais um aqui galera Vou tentar mais um aqui viu Esperar ele vir aqui no pullback aqui E a gente pega aqui mais um Vamos tentar fazer milzinho aqui Vamos tentar fazer milzinho Minintes brigando aqui ainda Não conseguindo romper a mínima aqui Tá com dificuldade Ó Agora ele tá tentando romper a máxima lá Olha só Vou colocar 10 contratos aqui galera Vou pegar um scalpezinho bem rápido aqui tá Ó Fez um harami de baixo aqui tá Um topo ali Vamos esperar ele fazer o pullback aqui Ó Então ele rompeu a bandeira de hoje Rompeu a bandeira do pregão anterior Tá Tá fazendo topos e fundos maiores Olha aqui ó Então deixa eu apagar essa bandeira aqui Vou entrar aqui galera Galera Entrei aqui Entrei aqui Vamos tentar pegar esse rompimento aqui tá Vamos tentar pegar esse rompimento aqui Podia ter esperado um pouquinho mais Mas a gente tá Tá entrando com fluxo aqui ó Tá entrando fluxo aqui ó Vamos tentar pegar esse rompimento aqui tá Ó Mini índice fazendo outro pullback ali Vou entrar com mais 5 aqui galera Entrei com mais 5 Mini índice Mini índice Estamos aí agora com 18 contratos Mini índice Estão resistindo ali em cima Entrei num ponto ruim mesmo ali Podia ter esperado hein Vacila hein Estou acreditando que eles vão romper aqui pra cima Tá Dar uma porradinha aqui Romper aqui em cima Podia ter esperado esse pullback Foi vacilo Precipitei aqui tá Olha aí ó Vamos ver se eles rompem aqui agora aqui Vamos ver se eles Na continuidade Esse movimento de força pra alta aqui Máximo foi em 76 Nosso alto tá lá em 78,5 Bem mole hein galera Podia ter esperado aqui um pouquinho mais hein Vacilei hein Olha aí Mini índice Tentando vir aqui pra romper esse fundo aqui Mas os compradores estão defendendo bem nessa zona Tá Olha lá Vem aqui ó Sofri essa resistência dessa parte inferior do canal de alta Aqui perto do Figo Olha aí os compradores tentando atacar ainda aqui no mini dólar E os vendedores tentando defender aqui Ó Podia ter esperado esse pullback Vacilei hein galera Vacilei Quis antecipar o movimento aqui ó Vacilei Vamos esperar esse Fechamento desse candle aqui Pra ver se eles Retomam a força aqui E rompam aqui Essa máxima aqui de hoje Olha lá Vamos ver Vamos esperar Olha aí os compradores tentando ainda romper ali Os vendedores estão defendendo muito bem Ó Mini índice tentando ali buscar o fundo de novo Vamos ver se agora eles conseguem romper esse fundo Vou deixar aqui Uma ordem Abaixo aqui Se romper esse fundo aqui de 10 contratos Tá galera Tá galera De novo de novo ali Vamos ver se eles conseguem romper Vou colocar uma outra ordem aqui também galera Se romperem aqui tá Olha lá Mais um pouquinho de força Entrar um pouquinho mais de fluxo aqui A gente consegue Eles conseguem romper aqui Essa máxima aqui E pegar nosso alvo lá pra cima Tá Mas eu dei mole Podia ter esperado um pouco mais Que esse pullback Foi uma entrada perigosa aqui Fechou com o candle de força aqui Por isso que eu entrei Tá Mas podia ter esperado Um pouquinho mais aqui Precipitei um pouco Tá galera Então fica esperto aí Nesses rompimentos aí Tá Olha aí Defendendo bem ali Vamos ver aqui Se a média Vai defender bem aqui O movimento Pra continuar o movimento Essa bandeira aqui Já pode apagar Pra limpar o gráfico Já foi rompida Já deu continuidade Ao movimento ali Ó Mini índice Pegou aí Nossa parcial Vou entrar com mais 5 Contratos aqui galera 23 contratos agora aí Vou deixar o nosso stop Aqui acima Da máxima Aqui desse movimento Aqui Os compradores defendendo Ali Tá Defendendo bem Vamos ver se isso continua Esse movimento aqui Olha lá Olha a defesa Dos compradores Galera Estão defendendo bem Aqui nessa zona Mas os vendedores ainda Estão colocando um pouquinho Mais de força Estão acreditando Nessa queda Estão rompendo aqui O pescoço Desse oco Olha lá Estão querendo romper O pescoço Desse oco Olha lá Já podia encerrar Aqui esse 3 Está com um resultado Excelente já Mini dólar Mini dólar Rompendo aqui A máxima Pegou a nossa outra Ordem ali Olha aí Vamos ver se dá Uma continuidade De movimento Um pouquinho mais De força aí Estão vindo aí Para a onda 3 Tá galera Então olha Ele fez a primeira onda A segunda onda A terceira onda agora A terceira onda Geralmente ela tem A mesma proporção Do que a primeira 100% De proporção Da primeira onda Então ela começou Aqui a primeira onda Está quase aí Terminando A proporção dela Vamos ver se consegue Subir um pouco mais Se ele consegue Colocar um pouquinho Mais de fluxo aqui Mais um pouquinho De força Para pegar Nossos alvos Aqui em cima Perto dessa máxima Que é anterior E a gente encerra Por hoje Olha aí Mais um pouquinho Ainda há uma defesa Dos vendedores Olha ali Tem bastante contrato Agora aqui Dos vendedores Nessa região Por isso que ele está Com dificuldade ali Vamos ver se eles conseguem Botar um pouquinho Mais de força ali Galera Senão eu vou Encerrar esse trade Já estou com bastante Contrato aqui na banca Mas eu estou querendo Aqui nesse rompimento Aqui Para pegar Nossa ordem ali 20 contratos Agora na banca Mini índice Compradores defendendo Bem aqui Nesse suporte Está com dificuldade No rompimento Aqui Eu estou acreditando Aqui na queda Galera Olha só Fez um pivô Está fazendo um pivô De baixo Aqui Está rompendo Aqui Mas ainda não Fechou com Quendo de força É importante Fechar aqui Quendo de força As médias Estão cruzadas Aqui para baixo Opa Meu mouse parou Que benção Agora sim Meu mouse parou No meio da operação É brincadeira É brincadeira Tentar acertar Isso aqui Agora Olha aí Olha o movimento Está eles brigando Pronto Agora sim Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho Mini índice Ele rompe E pega nosso alvo O mini dólar Retornando Indo para o back Vamos ver se a média Aqui defende Já entregamos quase tudo Que nós fizemos Vacilei Fez um martelo Isso que é preocupante Demole ali Galera Demole Vacila Vamos ver se a média Defende Olha o mini índice Tentando romper Aqui para baixo Olha lá Vamos ver se entra Um pouquinho mais de força Aqui no fluxo Se dá continuidade Aqui no movimento Olha os compradores Estão defendendo Bem aqui nessa zona Olha só Olha o pavio Que deixaram aqui Vamos ver se eles Dão uma porrada Aqui Peguem aqui O nosso alvo Para baixo Às vezes acontece isso Ficar brigando E do nada Uma porrada Aqui E vem buscar As mínimas Aqui embaixo Olha o mini dólar Os compradores Tentando ainda Atacar Mas os vendedores Estão defendendo Bem ele também Nessa zona Agora ele está chegando Próximo aqui também Dessa LTA Formada aqui Esse fundo Maior que esse fundo Pode ser um pullback Aqui que ele voltar A subir Vamos ver Se eles vão defender Aqui Já entregamos tudo Já entregamos tudo Mas estou acreditando Nesse rompimento Apesar de ter Bastante contrato Aqui para cima Estou acreditando No rompimento Aqui Podia encerrar Aquele trade Mas estou acreditando Nesse movimento Vamos olhar De olho no lance Olha aqui Bateu na média A média costuma defender E dar continuidade Vamos ver Vamos ver se ela Defende bem aqui Está entrando um pouquinho Mais de fluxo Dos compradores Mas a briga está grande Aqui Então olha aí Eu dei uma pausazinha No vídeo para poder esperar O mercado andar Agora ele está andando Olha aí Pegou mais uma parcial Nossa ali Agora ele está andando Pegou uma parcial Nossa Olha aí Está rompendo Ali então Aquela máxima ali Vamos esperar Puxar mais um pouquinho Está vendo Está rompendo Aqui o rende Aqui Ele começou a trabalhar Olha lá O mini dólar Já podíamos encerrar Quero ver se ele vem Buscar aqui Estou crendo que ele vai Vim buscar o nosso alvo Aqui para cima Vamos ver aí Olha aí O mini dólar Olha lá Buscando mais um pouquinho Olha só Vamos esperar mais um pouco Olha aí um pouquinho Mais de força Está entrando no fluxo Começando a entrar um pouquinho De força Nem fluxo Mas um pouquinho mais de força Olha aí Eles podem vir testar Essa máxima aqui Que foi do pregão anterior Vou botar aqui Então já podíamos encerrar Aqui por hoje Vamos ver se ele vai lá Buscar lá Nosso alvo Olha aí Mais um pontinho Vou pegar outra parcial Nossa aqui no 79 Ó 79 Tem bastante Bastante aqui Bastante contrato aqui 79 79,6 80 Vai ser difícil de romper aqui Vou botar aqui galera Vou 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 encerrar por aqui mesmo Olha se ele bate aqui Pega nosso alvo ali Vou encerrar por aqui Tem muito contrato aqui Ele está com dificuldade De pegar ali Então vamos ver Vamos ver se bate com 78 A gente fecha aqui Já está um excelente resultado Ó bateu aí Pegou Fechamos aí 1690 Aqui no mini dólar Confirmou então Nossa leitura Pode ser que ele ainda Consiga romper lá Mas Preferi fechar logo aqui O trade aqui Para não Sofrer o risco Tem Tem bastante resistência Aqui nessa área Olha lá Passou 78 Chegou no 78,6 Fez uma nova máxima Meio pontinho a mais Mas beleza Nosso resultado já está excelente No mini dólar Tá É isso daí Ó 1145 No mini índice Enchi a mão aqui no mini índice Também Por 50 contratinhos aí Tá E 1690 No mini dólar Aí Depois de um sufoquinho Que nós levamos aí Com essa dificuldade No rompimento Tanto no mini índice Contra no mini dólar Aqui também Aqui Olha lá Está indo lá Buscar lá O fundo lá Agora Vou tentar Um scalperzinho Aqui galera De novo 50 contrato Aí Termozinho É terrível Vamos ver Se ele bate Aqui mais um Scalperzinho Aqui 100 pontinhos Aqui 100 pontinhos Vamos ver Se ele bate Naquele fundo Ali Ó Os compradores Defendendo Compradores Defendendo Mais 100 pontinhos Abaixo Ali Vamos ver Se ele vem Testar aqui De novo Esses fundos Aqui Olha lá Os compradores Estão defendendo Bem Essa Essa região Aqui Vamos ver Se os vendedores Ainda Atacam Ali E vai testar Aquele fundo Lá Se eles romperem Aqui Pessoal Esse pescoço Aqui Desse oco Vai despencar Lá pra baixo O mini índice Olha só Fez um ombro Cabeça Ombro Como eu disse Se vier Aqui Romper Essa parte Aqui Pra baixo Ele pode Despencar E vir Buscar Essas Minimas Aqui Embaixo Tá Vamos ver Se ele vem Buscar Mais Esse fundo Aqui Olha o lance Olha lá Tá querendo Romper Ali Aquele fundo Desse candle Branco Aqui Tá querendo Vim romper Esse fundo Desse candle Branco Aqui Vamos ver Se ele rompe Aqui Pega mais 100 pontinhos Nosso Aqui Vamos Encerrar Por hoje Mais um pouquinho Meu Deus Mais um pouquinho De força A gente pega Mais 100 pontos Olha os compradores Defendendo Compradores Defendendo Ali Tá no fundo Ali Então Tá difícil De rompimento Tá Um fundo Que Tá sendo Bem brigado Ali Tá Ele Tá Trabalhando Já No canal Debaixo Tá Olha só Colocar Uma corzinha Diferente Aqui Olha aí Vamos ver Se ele vem Buscar Aqui Agora Trabalhando Dentro Do canal Olha aí Mais um pouquinho Chegou A 50 pontos Aqui A quase 50 pontos Na verdade Vamos ver Se ele bate Mais 100 pontos Olha a defesa Dos compradores Nessa área Eles estão defendendo Bem Eles não querem Deixar passar Desse preço Olha lá Estão tentando Romper Aqui Esse fundo Desse quendo Branco Só mais um pouquinho De força 100 pontinhos Aqui Abaixo A gente Encerra Aqui Se ele pegar Quando ele pegar Nosso alvo Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí Mais um pouquinho De força Mais um pouquinho De força Já dá Uma porrada Aqui Né Galera Tem hora Que ele dá Uma porrada Aqui E sai Rompendo Tudo quanto É fundo Aqui E tem hora Que fica Nesse Lenga Lenga Olha lá Mais um pouquinho Que briga ali Galera Que é isso Que dificuldade Tá muito obrigado Esse fundo Tá muito obrigado Olha aí Vamos ver Se agora Romper aí Olha lá Tá vindo Pro rompimento Tá vindo Pro rompimento Deixou um dojo Ali Brincadeira Em Não fechou Com que ano De força Ali Olha só Olha a briga Olha a briga Nessa região Aí Estão defendendo Bem ali Muito bem Ali Nessa zona Os compradores Viu Não querem Deixar passar Ali Porque se passar Ali Vai explodir Lá pra baixo Tá Se passar Ali Vai explodir Lá pra baixo Aí O índice Vai despencar Um oco Muito forte Daquele oco Tá Ó Os compradores Reagindo de novo Aí galera De novo Na mesma região A média móvel Tá defendendo Ali também Querendo Impulsionar Pra baixo Ali Os vendedores Ali Tá Tentando Impulsionar Ainda Pra baixo Os compradores Estão defendendo Estão lutando Pra defender Aquela zona Ali Pode estar Tendo um acúmulo Ali agora E os vendedores Vem dar uma porrada Pra baixo Aí Tá Olha aí A briga Olha a briga Ela também Não conseguiu Mais passar Daquele patamar Olha lá Fechei em cima Tá vendo Agora Tá brigando Ali de novo A pressão Dos vendedores Pra poder Romper Esse fundo Os compradores Reagindo E defendendo Ali Tá uma briga Forte Briga Forte Olha lá Olha lá Fechando Esse Kendo Vai fechar Um kendo De engolfo Ali Os compradores Podem dar Uma pancada Pra cima Se ele Fechar Esse kendo De engolfo Entrando Pressão Pressão Dos vendedores Olha lá Compradores Bater Bater Bateram Bateram Ali Opa Bateram Romper Nosso alvo Aqui Mais uma vez Alcançado Aqui No sufoquinho Ali Muito Contrato Na ban Olha aí 2.147 No mini índice Tá Então Olha aí Batendo agora No canalzinho Aqui Na parte inferior Do canal De baixo Pode ser Que eles Agora Façam Zig Zag Aqui Tá Pode Se não Romper Aqui Agora Pra baixo Aqui Pode Olha lá Olha os compradores Defendendo Olha aí Os vendedores Atacando De novo Tá Que briga Que briga Mas é Esse Daí 2.147 Nosso alvo Aí No mini índice Atingido Aí Tá E 1690 No mini dólar Tá Então É isso aí Galera Hoje É só Por hoje Foi meio suado Hoje Dei alguns vacilos Aqui Que eu podia ter Encerrado Aí Há mais tempo Aí Eu precisava ter Passado aquele Sufo que eu passei Ali Mas a garança Às vezes Fala um pouquinho Mais alto A gente Sempre querendo Pegar um pouquinho Mais A disciplina Nessa hora É muito importante Às vezes A gente vacila Na disciplina Mas a gente Vai melhorando A cada dia Tá Eu espero Que vocês tenham gostado Do estudo Se inscreve No canal Deixe seu join Compartilhe o vídeo Em breve Vou estar colocando Aí pessoal Vou estar lançando Um estudo Material bem legal Para a galera Que está começando Para iniciante Um estudo bem bacana Para quem está Querendo investir No mercado financeiro Começar a operar O mercado financeiro Beleza Então se inscreve E fica ligado E fica ligado Que eu vou estar Lançando material Bem legal Em breve Estou gravando Umas aulas Bem legais Para quem está Começando Iniciando O mercado financeiro Que é cru Não sabe nada Ainda Ou sabe Muito pouca coisa E está querendo Entrar nesse ramo Beleza Então fique ligado Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Compartilhe Dá o like E se inscreve No canal Beleza Até a próxima Deus abençoe Amanhã tem mais Mercado para nós Fui